Música 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 Eu vi um grau aparecendo ali Parabéns Música Pô, eu falei parabéns, mano O grau foi, eu tava aqui dando aula Eu olhei, eu olhei uma coisa parecida com um com o Tu dando um grau pra ela Mas eu não quis meter, eu cheguei lá Olhei a faixa, eu ainda não tinha visto Não consegui ver o grau dela Aí eu dei a orientação pra ela, mostrou maturidade Parabéns Mas foi tu que amarra a faixa dela Foi, foi que amarrei Aí quando se ganha um grau, o professor que amarra Parabéns pra honrar um mérito Ela tá três meses comigo, né Nós que somos professores A gente vê evolução Mesmo que eles não veem Mesmo que haja dificuldade em algumas coisas Mas eles estão evoluindo Depois de eles começarem, pra onde a gente tá Parando A maturidade que tu teve de ouvido mostra que tu tá pronta antes já Pra um grau, saca? Falando pra um encontro Falando assim ó, não é promoplata E ó, que viradas que a premia o teu Aí eu, ah tá Daí tu, troca, troca, troca teu Agora tô feliz, eu cheguei Cheguei assim ó Agora tá bobinha Agora tá bobinha O Angel vai ser nem treinador e mostraram isso A mataria que é incrível Incrível 24 de setembro, é a próxima edição do Aspera N1 Aguardem, vai ser o início do GP Até 75kg Bora galerinha Hoje eu tô voltando pro sparring Mas vou pegar só os levinhos Vou fazer um sparringzinho com chutes aí Pra ver, sentir o joelho como tá Bora acompanhar Saudade de sair na mão com esses moleques Mas não dá ainda pra sair as velhas Então vamos testar ele hoje E ver como é que tá E ver como é que reage Como que foi esse processo todo ficar sem fazer sparring? Cara, o problema de ficar sem sparring não é o problema Eu já deveria estar recuperado Mas a quantidade de seminários aí pelo Brasil E eu não tenho como eu não demonstrar E aí o demonstrar faz o joelho mexer E isso tava retardando a recuperação E aí com o inverno deu uma diminuída na quantidade de seminários Então agora tô me sentindo mais pronto pra dar um... E vamos ver, vamos testar Simbora Simbora Quando eu era moleque Tinha lesão Mas o corpo recupera mais rápido E aí tu não dá o devido descanso né O corpo recupera mais rápido Então tu vai E eu achando que eu tava Gurizão O corpo não recupera igual Mas bora Agora tô me sentindo bem Tô me sentindo mais forte com as pernas e tal Então Bora trabalhar Olha só Eu sei que tem muitos aí que vão pegar no meu pé Preto e branco Sou Havaiano De coração Mas porra Gostei dessa caneleira galera Preto e branco aqui da Pulser Metade Win e Yang Eu acho que mostra muito o processo que eu me encontro Tá show de bola Gostei Pra adquirir essa caneleira Pra adquirir essa caneleira aqui galera Vai lá no site da Pulser Tem aí no link na minha bio Tá Vai lá utiliza o meu cupom de desconto Rangel E Bora Ah Olha essa luvinha que eu ganhei ontem também E isso Só a estileira dessa luva galera Como eu falo pra todo mundo Eu tenho duas luvas da Pulser Uma profissional Que é de couro E essa aqui Que é a A microfibra Muito boa Galera empunhadura muito boa Tá Não necessito mais De luvas da Tailândia Toda vez que eu ia pra lá eu trazia Não preciso mais Bora E aí Entendeu? Já tá todo errado Mas tá todo errado Eu tô com o meu cupom Que era pra fazer Isso aí mano Porra Que eu queria pegar no clink Porra Logo no clink Pô pizarro Porra Só os bravos né Eu tô no clink Era o jeito que eu achava da hora Era o kickbox né Era o kickbox né Ainda rola ainda Ainda rola Ainda rola O Diavon que foi campeão Era que foi campeão dos 70 Foi Nas antigas Olha o Diavon O Diavon é que é bravo É o Diavon é bravo É o Diavon é bravo Com arrepiagem Que patinete aí E Várias Na Rússia é tudo Vá Aisa O Diavon é bravo Aori 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bota a pressão aí Agora vai impedindo ele Vai botando teu espaço aí Entre o peito dele e o teu cotovelo Vai levantando Vem buscar a grade, vem buscar a grade Não deixa A equipe não consegue te bater Só vai querer ficar te dominando Porque se ele te bater, tu sai Bora, bora, bora A gente joga a bunda pra mim, Zé A bunda pra mim, Zé A bunda aqui na grade A bunda aqui na grade Vai, vai Ele vai dar duas, tu vai ganhar espaço pra levantar Ele vai Isso, vamos Calma Quando ele bater, ele vai perder postura Quando ele bater, ele vai perder postura Isso, Ivan Vamos, tem que ter ação Isso Calma Zé tem luta dia 14 de setembro E tá lutando agora, fazendo parro com o cara Duas categorias acima Justamente pra fazer essa forcinha a mais Pra dar esse trabalho ali de troca de estímulo Pra depois ficar leve quando pegar um da categoria dele Vamos, Zé Tem que buscar esse escudo, negão Isso Vai, tira o pé de dentro Tira o pé de dentro Isso, postura Boa, Zé Como é que tá? Não, 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 não senta Não senta, não senta Não senta Tá uma categoria acima das duas Categorias acima da tua Tá fazendo uma força, além do normal A tua luva é muito grande Mas, mano Agora, tenta manter andando Tá? Tenta Agora tem inteligência Vigência, conduz o gás Eu quero sempre focar no segundo Faz ele sair e já joga na saída dele Não deixa ele te achar, mexe essa perna É tu no ataque, lembra? Tu controla a distância Não, não deixa chegar Boa Ah! Ah! E foi por Deus E foi por Deus Foi por Deus Foi por Deus Agora o mojada e o chão greve Sente a paz Sente a paz Será que sai do Benny? Será que sai do Benny? Caralho Caralho, velho Futuro UFC, tem como Vem Vamo lá, pega Vamo, solta o braço, vem Vem Zé Vamo lá Bora pegar Mais uma Isso, isolado, vem Vem Zé Vamos isolado, vem Vem, isola Isso, vem, isola Vem 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 Vem, isso Vamo lá, bora recuperar isso aí Vamo lá Vem 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 Voltou Então galerinha Esse foi o nosso vídeo de hoje Preparação para a luta dos meninos E o meu retorno aí para o Sparring Senti um pouquinho o joelho Mas agora que esfriou Nada demais, só a musculatura mesmo Então tamo junto Ficou braba comigo? Quer me tirar do treino Para ir buscar a caneleira para ela Eu só perguntei centinho, não falei para te buscar Não, mas eu estava aqui e eu estava na tua casa Ah, não inventa moda, ele está mentindo Só quero incomodar Então olá, não se esquece Curte, compartilha Se inscreve no canal, galera, tamo junto Bora Estou voltando para a porrada Solta o braço, vem Vem Zé Vamos lá, vem Bora pegar Mais uma Isso, isolado Vem Vem Zé Vamos isolado Vem Vem, isola Isso Vem, isola Vem, isola Vem, isola Vem, isola